o alô amigos do youtube estamos aqui em sorocaba se eu não me engano esse jardim é santa catarina perto da lagoa aqui nas proximidades vitória regia o ascar miranda se os políticos de sorocaba quiserem ganhar voto ou ganhar muito conceito com o povo esta obra que precisa aqui tem um começo né tem a reserva ambiental que a mata e lá na frente não dá pra ver na câmera que tem a torre da avenida soares o que eu diria linha reta que linha reta nós faremos sete minutos até ulisses guimarães por aqui pelo meio do mato fazendo a avenida e vai facilitar a vida de 80 mil pessoas no vitória regia mais milhares de pessoas que têm jardim santa catarina paineiras j s carvalho e tantas outras vilas que podem sair aqui por baixo ao invés de fazer a volta lá por cima na época de souza e tava isso que eu peço aos políticos de sorocaba que poder fazer esta obra pelo menos visitar o local é viável tem espaço ficará sete minutos o povo agradecer demais e além disso o povo terá acesso ao piado laranjeiras né por aqui muito rápido abraço